Hoje eu vou falar os nomes das marcas principais de cerveja da Alemanha. E se você é nova que quer aprender mais sobre a língua e a cultura alemã e minha experiência no Brasil e com uma língua portuguesa, inscreva-se e ative o sininho para não perder novos vídeos. Antes de começar com as marcas alemães, quero falar que eu vi marcas de cerveja com um nome alemão no sul do Brasil. Um foi Schoenstein, que é de Pomerute, que em português seria Chaminé. E outro que vi foi Opa-Bier, que é literalmente cerveja en vô ou du avô. Mas então, eu escolhi 10 marcas mais famosas da Alemanha para pronunciar hoje. E ainda mais, vamos ver da qual cidade da Alemanha está. Primeiro temos Kronbach, que é da cidade de Kreutztal. Depois temos Oettinger, que é da cidade de Oettingen na Bavaria. Depois temos Bittburger, que é da cidade de Bittburg. Temus Feltins, que é da cidade de Meshete-Grevenstein. Bex, que é da cidade de Bremen na nord da Alemanha. Depois temos Paulaner, que é Munique. Warsteiner, que é da cidade de Warstein. Hasse Röder, que é da cidade de Wernigerode. Radeberger, que é da cidade de Radeberg. E mais uma marca da Bavaria, que é Erdinger, da cidade de Erding na Bavaria também. Qual é a marca que você conhecia antes e qual é a sua marca preferida? Então, espero que tenha gostado. Dá uma curtinha, compartilhe e não se esqueça de inscrever no canal. Nos vemos num próximo vídeo. Até mais e bis bai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho